Pastor Caio, muito obrigado por esse programa que o senhor colocou no ar, o programa Papo de Graça. Eu quero falar para o senhor se esse programa beneficia até aqui onde eu estou em São Gonçalo. É muito bom ver um programa desse. Estamos juntos e misturados. Pega! Olá, bom dia. Meu nome é Ilma, moro na cidade de Teresópolis. Gostaria de estar agradecendo pelo esse programa do Papo de Graça, que tem abençoado muito a minha vida. Bom dia. Poxa, só gente boa. Coisa linda. Ilma, querida. E o nosso amigo de São Gonçalo. É nós, meu irmão. Estamos firmes aí em São Gonçalo. Estão de bola. E o Gabriel também está firme, está aqui. É do vosso meio, como eu diria, Paulo. Gabrielzinha. Um grande beijo para todo mundo e mandem os vídeos. É isso aí, é mandar para nós o número é esse, a felicidade é minha. É enorme, eu estou aguardando.